Música Você sabe, costumava ser que ser uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão as pessoas respeitavam isso porém hoje apenas gostam de ver quantas zombarias podem fazer disso está vendo? Grupo irreverente que coisa, por que? Você sabe de uma coisa? Esta é a razão eles não estão conscientes que esta é a verdade eles não estão conscientes de Deus eles não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados de volta daqueles que o temem eles não apenas simplesmente vêm e os visitam eles fixam suas tendas amém os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que temem o seu nome eles permanecem ali vir e noite o velho irmão de cor cantava essa canção os anjos velam por mim dizia o dia inteiro a noite inteira os anjos velam por mim isso é correto o dia inteiro e a noite inteira os anjos velam por mim Jesus disse sobre aqueles pequeninos cuidais para que não ofendais um deles pois os seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai e o qual está no céu está vendo? eles sempre estão acampados ao redor cuidando desses e eles nem mesmo creem nisso pessoas ímpias cuidais cuidãs se cuid física cuid 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 Amém.